O exercício a seguir, o supino fechado, carinhosamente conhecido como supininho, ele é originalmente realizado com a barra, com empunhadura proximal, mais ou menos na abertura do seu ombro, e você traciona o movimento logo abaixo da linha do seu peitoral. Tem como objetivo principal trabalhar deltóide anterior e também o seu tríceps. É um ótimo exercício. Muitas pessoas fazem a combinação da rosca-testa, esgotou a possibilidade da rosca-testa, vai lá para o chamado supininho. Agora, se for realizado sem um auxílio prestigioso de um parceiro ou de um ótimo treinador, pode ser um exercício bem lesivo, principalmente se for realizado com muita sobrecarga. Esse exercício na máquina, esse equipamento aí da Naka Gym, além de ter uma pequena convergência, você consegue regular o banco na parte de trás, de forma que, qual é a vantagem em relação à barra? A barra, você tem a limitação da barra no seu tórax. Quando você realiza na máquina, então você consegue dar maior pré-extensão e ultrapassar aquela linha, que seria o limite aí que seria imposto pela barra. Então, tenha sua vantagem, é um ótimo exercício. E como falou lá o doutor Marco Aurélio, é um ótimo exercício para você finalizar. Muitas pessoas treinam desta forma, treinam ombro e tríceps no mesmo dia. Então, é uma ótima saireira. Fica a dica para vocês aí. É isso aí. Finalizando o treino de ombro e tríceps, nesta máquina, suprinho fechado. Detalhe, colocar o banco mais acima, para que não dê tanta flexão no cotodelo. Para que você consiga trabalhar o deltóide e o tríceps. Exame sempre, bastante extensão no movimento. Bastante amplitude no movimento. A frente se smaga, se smaga e volta. O banco mais alto, E empunha dura mais abaixo, mais deltóide anterior, menos tríceps. Empunha dura mais em cima, ou um banco mais abaixo, ou mais tríceps, e menos deltóide. Você que me filma, o que achou desse exercício de Coro Marco Aurélio? Excelente exercício, principalmente se a gente colocar ele no final do treino. E vocês, Marco Aurélio? Tendo gostado do vídeo, não esquece de dar o like, de nos seguir no canal, e compartilhar com seus amigos, a fim de que o nosso canalzinho aqui, possa crescer. Muito obrigado.